Entrou agora muito bem nas questões programáticas, mas tem muito tema para tratar. O senhor disse que na questão da Petrobras, a gente tem aí dois candidatos que estão na liderança e estão falando coisas muito parecidas, ambas venda de terreno na Lua. Queria que o senhor explicasse o que está errado nesse diagnóstico sobre a política de preços dos combustíveis e o que isso pode ocasionar em termos de populismo nesse discurso. Olha, o governo não tem que controlar preço de combustíveis e lubrificantes. Se o governo quer baratear gás para determinado segmento da população, faça um programa, como estruturou agora, e focaliza em quem precisa. E eu sou completamente a favor e usa dinheiro do orçamento para fazê-lo. Agora, você dá subsídio genérico, uma pessoa que tem uma lancha de todo tamanho aqui no litoral paulista vai usar gasolina subsidiada. Isso não tem sentido, Vera. Quem vai pagar essa conta de desorganização? Quem vai pagar essa conta são os brasileiros, de uma maneira geral. Nós sabemos disso e, pior, a conta do populismo, ela cai fundamentalmente num país desigual como o nosso, no colo daqueles que menos têm, daqueles que menos poder aquisitivo têm, os mais pobres das terras brasileiras. Então, assim, o populismo, ele vem de um voo de galinha, mas esse voo de galinha, quem paga a conta ali na frente é a população de uma maneira geral e os pobres das terras brasileiras de uma maneira substancial. Governador, aproveitando que a gente está entrando aqui na questão mais econômica, mais programada.